Ajudando o Romeno a se preparar para a sua passagem pelas paralelas. É, o Berbekar é um favorito dessa prova. Ele tem série para ganhar o ouro. Vamos ver se ele vai acertar. Fez uma cortada à parada de mãos. Ali ele não foi totalmente a vertical. Ali errou novamente. Dois erros de execução já grandes. Um giro gigante, um duplo mortal grupado ao apoio braquial. Muito bom os movimentos dele. Ali a perna desceu um pouquinho antes de subir a parada de mãos, mas um errinho de execução. Agora sim ele vai para a lateral. Trabalha por fora das barras, o que é permitido. Um ajuste de mão ali, ele caminhou com a mão na barra. Faz a saída em duplo. Carpado não crava, dá um passo largo para trás. Realmente não foi a série que ele planejou. Com vários erros, vários desequilíbrios. É, talvez tenha comprometido aí, né? A medalha. Essa apresentação dele com muitas falhas na execução. Uma apresentação forte. Tem dificuldade. Mas ele errou bastante coisinhas ali que somado, essa nota de execução pode sair bem baixa. Aí, ó, como ele desequilibrou ali, flexionou os braços. Esse é um erro de execução que ele fez ali para não cair do aparelho. Até que ele conseguiu se sair bem. Já já teremos aí a divulgação do Marius, da nota de Marius Berbekar. Lembrando que hoje o Sport TV, a partir de quatro e meia da tarde, mostra Paris Saint-Germain e Montpellier, jogo válido pelo Campeonato Francês. Essas barras, elas têm uma certa flexibilidade. Quando o ginásio trabalha, elas deformam e depois retomam aquela energia para o corpo do ginásio novamente. São imagens para você de Donha no Catar. Bom, enquanto o Romênia não aguarda, nós vamos curtindo um sambinha, né, no Catar. É, algo semelhante aí ao samba que alguns torcedores estão tentando fazer ali em Donha, no Catar. Eu nunca esperava ouvir uma música dessa numa competição lá no Catar. Marius Berbekar ainda está no aguardo da sua nota. Teremos daqui a pouquinho o Kim Jin-Wok, da Coreia do Norte. Luke Vatovski, da Austrália, fecha as competições nas paralelas. Daqui a pouquinho teremos o Brasil em ação na Barra Fixa, com o Artur Dori Mariano e Francisco Barreto. É, uma banca dessa já teria sido advertida. Se eles não estão discutindo algum movimento ainda da apresentação, se essa é a demora na nota mesmo, o árbitro do júri superior já teria que ter ido lá chamar atenção para que a banca trabalhasse mais rápido. E você viu ali, o torcedor já atribuindo 15 pontos, que nesse momento colocaria o Romero empatado com o chinês na segunda colocação. Lembrando que essa é a sexta edição da competição disputada anualmente em Donha, no Catar, desde 2008. E os árbitros ainda não chegaram a um acordo para a divulgação da nota final do Romero. Agora sim, ela sai, 14.425, quinta colocação para o Romero. Vamos ver? Agora...